Olá, eu sou o Paxi, um explorador espacial aventureiro. Estão prontos para saber mais sobre a vida em Marte? O vosso planeta Terra é certamente especial. É o único planeta no Sistema Solar onde se sabe que existe vida. A Terra tem uma enorme variedade de vida. Tem plantas, animais e humanos. Mas o que dá vida às coisas? Pensemos em vocês, os humanos. Vocês respiram oxigênio, bebem água e comem comida. Vocês movimentam-se e crescem ao longo do tempo. Fazem humanos novos e pequeninos. E vocês... produzem lixo. Os animais e as plantas fazem coisas semelhantes, mas de formas diferentes. Vocês estão todos definitivamente vivos. Então é a minha nave espacial. Precisa de combustível, tal como vocês precisam de comida. E ela definitivamente também se move. E muito depressa. Até produz algum lixo. Mas não cresce. Nem faz navezinhas, bebés. Dentro da minha nave espacial, existem rodas detentadas, engrenagens e muitos fios. Não está viva? É uma máquina! Algumas formas de vida podem ser difíceis de encontrar. Especialmente se forem minúsculas. Algumas criaturas que vivem no vosso planeta são tão pequenas que é necessário um microscópio para as ver. Mas elas estão vivas. Então, existirá vida noutro planeta do Sistema Solar, além da Terra? Vamos voar até Marte e investigar! A última vez que visitei Marte, vi leitos fluviais secos. Deve ter havido imensa água no passado aqui. As criaturas vivas adoram água. Por isso, será que alguma vez existiu vida lá? Vamos ver mais de perto. Acho que não existe água aqui há muito tempo. E a superfície não é muito propícia à vida. Está muito frio. E os meus sensores dizem-me que existe muita radiação perigosa do Sol. Não me atrevo sequer a tirar o meu capacete espacial. Mas será que existe vida pequena ou microscópica por baixo da superfície, onde é mais seguro? Oh, não! Não tenho nada para explorar por baixo da superfície. Mas não se preocupem. Porque os meus amigos humanos da Agência Espacial Europeia estão no terreno com as suas missões ExoMars. A ExoMars vai enviar não uma, mas duas missões para Marte. A primeira será lançada em 2016. Esta missão é constituída por um satélite e um módulo de aterragem chamado Skiaparelli. O módulo de aterragem será enviado para a superfície para mostrar como a nave espacial aterra em Marte e ajudar a preparar missões maiores no futuro. O satélite orbitará a Marte e explorará a sua atmosfera fina para procurar vestígios de gases residuais libertados por formas de vida minúsculas ou gases de reações químicas de rochas quentes e úmidas por baixo da superfície. É uma forma inteligente de tentar descobrir se Marte ainda está vivo hoje. À superfície, o Skiaparelli verificará o clima no local de aterragem, medindo-se também o quão fortes os ventos são. Alguns anos mais tarde, será lançada para Marte a segunda missão ExoMars. Esta aterrará num veículo de exploração que será o primeiro a perfurar a superfície rochosa marciana. Procurará a existência de vida no presente ou no passado. Por isso, se existirem marcianos, devem ser muito, muito pequenos e talvez possamos vê-los em breve. Descobrimos o que dá vida às coisas e que Marte pode ser um bom sítio para procurar formas de vida minúsculas. Por baixo da superfície, é o melhor sítio para procurar, que é exatamente o que as missões ExoMars farão. Música AGet E aí